Agora a raia dos skiffs e o 2-100 É aquele skiff amarelo e azul Oi? É aquele skiff amarelo e azul que é lá do Rio Grande do Norte Amarelo e azul? É, fica aqui do lado esquerdo Esse aqui? De vermelho eu acho que é Jordano Não, de Jordano deve ser esse Mas não é assim, tá aí, tá aí Tá bonita a remada dele, né? Não, Pedrinho é esse aqui Eu tô vendo a camiseta dele vermelha Tá bonita a remada É Jordano, esse aqui É Jordano? Ah, é Jordano Então é Jordano que tá na frente Jordano na frente no skiff Pedrinho atrás Depois a lancha do Marco Souza O 2-100 ali no canto Veja a remada de Jordano Muito bonita a remada Jordano no skiff Liderando o treino de hoje Bora Jordano, tem a mima Pedrinho no segundo skiff Esse skiff é produzido lá no Rio Grande do Norte Agora o terceiro skiff E o 2-100 O 2-100 com Diego E Thiago Skiff O skiff é uma moça que tá remando 2-100 Rosália Chegando no skiff 2-100 Vou pegar o treino 2-100 Bora, te anima! 2-100 Skiff A menina Ó a reta, ó a reta Aqui é a torcida E os barcos Ó, dois barcos felizes Que é o melhor que é É Por isso É Que é Que é Que é